James Lima aceitou mais uma vez o convite de estar aqui com a gente e ele é um médico dermatologista e vai estar falando hoje sobre os cuidados que a gente tem que ter de verdade com a nossa pele e outra, tirar uma dúvida. Você sabe que as pessoas estão usando muito celular no dia a dia. Eu pergunto pra você, você acha que celular aumenta as rugas? Será que aumenta ou não aumenta? É com ele que nós vamos conversar aqui no nosso estúdio hoje. Então você que está assistindo o nosso programa aí não pode perder de jeito nenhum. Doutor, muito bom dia. Bom dia. Doutor, segura essa, porque a gente foi para as ruas para saber do povo como é essa história. Se eles usam celular, se eles acreditam. Vamos conferir juntos? Vamos nessa. Vamos lá então. Uma universidade da Coreia do Sul revelou uma pesquisa que pode deixar muita gente preocupada. Olhar para baixo usando celular provoca linhas e rugas que se acentuam com o tempo. O que você acha dessa pesquisa? Eu acho que procede sim. Eu acho que a sociedade cada vez está usando mais celular, né? A gente fica refém. Quando não está refém do celular, está refém de outra tela, seja da TV ou do computador. A maior parte do tempo eu estou no trabalho, então eu acabo usando mais o computador do que o celular. Então eu me preocupo mais com a exposição ao computador do que ao celular. Pelo fato de posicionamento do rosto, da face, aí prejudica muita gente, né? Porque tem muita gente já viciada em celular. Em quanto tempo você fica usando o celular por dias? Ah, é muito tempo. Nesse período, principalmente agora que eu estou de férias, aí eu estou usando bastante. Me preocupa sim. É isso que causa também outros problemas que eu tenho conhecimento. Eu acho que é muito. É? Por quê? Nada a ver. Como é que você está olhando de cabeça para baixo? Mas a senhora não se preocupa que não passa muito tempo usando o celular? Não, sinceramente não. Se for analisar o índice de pessoas que utilizam, né? Aí, relacionado a isso daí, acredito que seja verdade, né? Porque tem muita gente que passa muito tempo no celular, entendeu? Meu dia a dia é mais no computador. O celular é muito difícil. Se eu mexo mais durante a noite, quando eu chego em casa. Agora mesmo eu estou aqui por cá, porque eu estou esperando a pessoa. E é uma maneira de passar o tempo, né? Só nos momentos mais livres, né? Porque eu fico mais já trabalhando. Aí nos momentos livres eu fico mais no celular. Mas sabendo que baixando demais a cabeça para usar o celular pode causar rugas e queixo duplo, te preocupa? Preocupa, né? Porque ninguém quer ficar com as rugas, né? No pescoço. Meu povo, agora vamos saber se é mito ou se é verdade. Mas antes, a gente quer falar dos cuidados que você tem que ter de verdade. Agora sim, algo que chamou a atenção, de uma certa forma, vai criar uma... Se a gente segurasse mais um pouco, criaria uma certa polêmica. Porque eu acho interessante é que no momento que as pessoas estão dando as suas respostas, doutor, elas tipo assim, elas ficam com um olhar meio duvidoso. Eu consigo entender um pouco dos olhares, né? Quanto tempo? Ah, muito tempo. Muito tempo, tipo... Quantas horas? Quase 10, 15, 20 horas. As pessoas não têm coragem de dizer o que realmente fazem mais vezes, mais tempo, né? E celular, a gente sabe que as pessoas estão com ele no trabalho, estão com ele na rua, no carro, mesmo sabendo que é errado, né? Muitas vezes. E até antes de dormir. Olha, tem gente que dorme com o celular do lado. É quase... Ei, esposa, esposo, por favor, dá licença, dá um espaço para o meu celular. Quase uma verdadeira traição. Verdade. Tudo bem, doutor? Tudo bem, obrigado pelo convite mais uma vez. Muito bom estar aqui. É um prazer, doutor. Celular hoje é parte da vida das pessoas. A gente sabe que ele não vai mais embora, né? Verdade. E aí as pessoas não imaginam, ou pelo menos querem ter a confirmação. É mito ou é verdade que o celular influencia aí nas linhas? Bom, como você falou, hoje em dia cada vez mais o celular está sendo altamente usado durante muito tempo, né? E cada vez mais tem sido feito estudos científicos para ver o impacto que isso traz para a nossa saúde de um modo geral. Não somente na pele, mas a saúde de um modo geral. E nos últimos cinco anos foram publicados vários artigos mostrando o dano da luz do celular para a pele. Foi observado que quando a pele da gente é irradiada diretamente com a luz branca do celular, que tem a luz branca, a luz infravermelha, a luz ultravioleta que sai do celular, a gente aumenta um processo conhecido como oxidação. O envelhecimento da gente vem muito da oxidação. Então pequenas exposições, pequenos períodos de exposição a essa luz já aumenta a oxidação. Agora você imagina uma pessoa que fica aí oito, nove, dez horas por dia no celular, o quanto que esse processo não vai ser aumentado, né? Muitas vezes, eu até vi aí nos depoimentos, a pessoa não tem noção do quanto de celular que usa ao longo do dia. É muito tempo. Então assim, a gente estava falando da papada, né? E as pessoas já ficaram assim, assustadas. A gente fala do uso do celular porque é o que mais tempo passa na sua mão. E é o que você mais tempo fica ali. A gente, se você passar num momento entre bares, ruas, lugares que as pessoas estão, você vai passar despercebido até de um amigo. O amigo não vai nem ver o que você está passando, você não vai nem perceber que um ladrão está chegando, porque você está ali o tempo todo e é impressionante. É verdade. E essa questão postural é uma coisa muito frequente. A pessoa não percebe que está o tempo inteiro com o pescoço abaixado assim. Então daí vem o aumento da reabsorção desse osso, a flacidez nessa região embaixo do queixo, que começa a papada mais cedo do que o que se começava antigamente. Então as pessoas começavam a se incomodar com a papada depois dos 40, dos 50. Hoje em dia com 25, 30 já tem um comecinho de papada e de repente isso tem alguma influência, entendeu? A gente tem dois tipos de envelhecimento. Tem o envelhecimento genético, que a pessoa já nasce com aquele envelhecimento, e o envelhecimento dos fatores que você se expõe. Esse é um fator que a gente tem visto envelhecer as pessoas mais precocemente. Está vendo? Então é mito. É um pouco de verdade. Tem uma certa verdade. Mas quais são os cuidados que a gente tem que ter? Por exemplo, nessa questão das papadas, tem uma certa verdade. Então assim, quanto mais você se exercita olhando para o celular, mais você está colocando algo para acontecer em você ali. Não tem como você fugir disso. Mas relacionado às outras rugas, tem uma certa influência também, né? A gente, por conta desse efeito da luz, a gente tem piora tanto de rugas quanto até de outras questões. Tem pacientes com manchas, visão, a luz também atrapalha a qualidade de sono. Por atrapalhar a qualidade de sono, também traz o envelhecimento precoce. Tem alguns pacientes com manchas que a mancha não melhora porque a pessoa fica à noite tudo apagado e o celular em cima do rosto. Não dá um tempo nem para descansar. É, é verdade. Então assim, tem algumas coisas que a gente pode fazer que melhoram isso. A primeira, que já foi até citada, seria a correção postural. A pessoa tem que se policiar para, ao invés de ficar com o rosto abaixado, sempre levantar, ficar com o celular na altura do queixo, para tentar diminuir esse dano que pode trazer tanto a coluna quanto essa região da papada também. E as alterações da luz. A maioria dos smartphones hoje em dia já tem a opção de você mudar o tom de luz, principalmente à noite, para não mexer na qualidade de sono, você tirar aquela luz azul, deixar uma luz um pouco mais amarelada, que é uma luz que tem menos dano para a pele. A diminuição do brilho do celular também, a gente usa o brilho lá em cima para poder enxergar melhor. Se a gente puder diminuir esse brilho, é uma ideia interessante. São, na verdade, dicas e informações necessárias para que você tenha um cuidado maior e melhor. A gente fala do celular, mas tem muita gente também que utiliza o tablet, né? Que acaba sendo muito maior. Qual seria, assim, de uma certa forma, todos eles podem ser prejudicial? Porque a gente fala do celular, a gente fala do tablet, tem o computador também, tem pessoas que passam muito tempo com aquela tela, muito tempo de frente com ela, é diferente de um televisor. É, com certeza. Inclusive o próprio televisor também, computador, tablet. Hoje em dia, a gente está cada vez mais exposto a telas e luzes artificiais. O nosso tempo de tela, o tempo de luz artificial tem sido cada vez maior. E isso tem trazido, sem dúvida, um impacto na saúde da nossa pele. Há 50 anos atrás, as pessoas ficavam duas horas por dia na frente da televisão. Não tinha tanta tecnologia o tempo inteiro como a gente tem hoje. A gente fica não sei quanto tempo na frente do celular. E isso, com certeza, tem impacto na nossa pele. Pronto. Olha, chamar a atenção das pessoas, principalmente das crianças. Porque as crianças, um brinquedinho delas é o celular. São as pessoas que mais tempo passam com o celular na mão, principalmente nos joguinhos, e não percebem o tempo. Se o pai e a mãe não der um controle, é o tempo todo ali grudado e colado com o roxinho ali naquela telinha. Quer dizer, teremos jovens envelhecidos. E também o tempo de tela nas crianças influencia no desenvolvimento da criança. No desenvolvimento psicológico. A gente tem que deixar a criança brincar, a criança sair na rua e não ficar o tempo inteiro naquele celular. Isso tem que ser controlado. Doutor, você falou de postura. Existem outros cuidados que a gente tem que ter? Então, a questão da postura, a questão do controle, do brilho do celular. E o cuidado mais importante de todos que a gente precisa é o controle de tempo do uso do celular. Os smartphones mais modernos, eles têm um controle de tempo, que o celular trava no momento que você passa seis horas do dia, cinco horas do dia. As pessoas, às vezes, não conhecem. Ele te dá uma noção de tempo. Exatamente. Ele dá uma notificação que você já está passando do tempo necessário. E a gente precisa se policiar quanto a isso. Esses são os principais cuidados que a gente precisa ter. Existem alguns produtos que a gente pode aplicar no rosto que diminuem esse processo de oxidação, que é o processo de envelhecimento que eu falei. Por exemplo, o uso de antioxidantes tópicos, como a vitamina C, que é um produto que tem sido muito falado no skincare. E que poucas pessoas usam. Poucas pessoas usam. A vitamina C diminui esse processo de oxidação. O uso do filtro solar com cor de base, porque o filtro solar comum, ele protege da luz solar. Mas o filtro solar que tem cor de base, ele protege também dessa luz artificial, que muitas vezes a gente, hoje em dia, no mundo moderno, está muito mais exposto a esse tipo de luz do que a luz solar. Então, o filtro solar com cor é uma ideia interessante. Interessante. Por exemplo, eu comecei um tratamento de pele e tenho que estar no dia a dia, num programa que é diário, de segunda a sexta-feira. Eu não posso deixar esse programa diário para estar em casa, né? A não ser que seja num momento de férias. Eu não posso. E nesse momento, se você não tem uma certa proteção, queira ou não queira, aqui são luzes. Que, apesar de você não ficar muito tempo exposto a elas, mas fica. E aí, eu achei interessante quando o doutor fala da questão do protetor com base. Porque durante um bom tempo, é quase um mito, então, das pessoas que diziam que com base não teria um efeito positivo. Olha o doutor aqui passando essas dicas, né? Os dois protetores têm a vantagem de proteger contra a luz solar, mas o que tem cor de base tem esse adicional. Para pessoas que têm envelhecimento precoce, que têm doenças que pioram com luz, como melasma, é uma ideia interessante a gente ter o protetor com cor. Muito bom. Doutor, relacionado a essas partes, que são as ruguinhas dos olhos, que a gente vê a pessoa tão jovem, né? E a gente já vê ela com várias marquinhas de expressão. No momento que a pessoa está utilizando o celular também, dependendo da forma como ela está agindo, por exemplo, algo que muitas pessoas talvez não levem em consideração. Às vezes você está num jogo, e aquele jogo te deixa irritado, te deixa chateado, enfim, você faz muitas expressões naquele momento. É. As rugas de expressão, que a gente chama, são justamente essas rugas que surgem quando a gente faz certas expressões faciais. Então, se você faz a cara de tentar apertar o olho para ler alguma coisa, ou a cara de surpresa quando levanta a sobrancelha, de cara de zangado, aparecem as rugas de expressão. De tanto você fazer isso, ao longo dos anos, sua pele vai ficar marcada com aquela ruga. E olhando para o celular, com aquela luz, pior ainda, né? Fica forçando. E provavelmente essas marcas vão deixar partes mais escuras e partes mais claras. A tendência de manchas, a tendência de luz. A tendência de manchas. Então, fica aí, gente, as dicas. Não é mentira. Tem fundamento. É interessante que vocês se cuidem. E já que nós estamos aqui, a outra dica. Tem algum tipo de, além desses produtos que podem ser usados, tem algum tipo de forma, assim, de você poder cuidar dessa parte, principalmente do colo, quando a gente fica muito com essas expressões? O colo é interessante, porque o envelhecimento do colo, ele tem muito a ver também com a maneira que você deita para dormir. A pessoa que deita de lado, às vezes, fica com aquele colo mais enrugado. E a exposição solar traz muitas manchinhas e vermelhidade. Você está ali na cama, deitadinho, como quem não quer nada, com o celular na mão, marcando e a luz pegando, né? Exatamente. Por isso que hoje em dia a gente fala muito sobre procedimentos estéticos, sobre começá-los o mais precocemente possível, para que a gente vá gerenciando o envelhecimento. E essas ruguinhas, elas vão ficando, aos poucos, mais discretas. Muito bom. E ter cuidado com os produtos também que você vai colocar nessa pele, né? Porque hoje o mercado está lotado, né? Eu falo para os pacientes, se você botar no Google, procurar um produto para ruga, você vai encontrar centenas de opções. Então a gente tem que tentar focar no que vai ser eficaz e no que é seguro. Eu vejo muitas pessoas usando fórmulas, coisas que não são seguras e que tem dermatite, que tem queimaduras. Então tem que tomar muito cuidado com o que usa em casa. Tá certo. Gente, a gente quer agradecer a presença do doutor por estar aqui com a gente hoje, falando sobre esse assunto, chamando a sua atenção para uma diminuição no uso do celular, prestar atenção na questão dessa iluminação. Se você precisa de mais claridade neste celular para enxergar, então você tem que ir no oculista. O problema já não é mais que um dermatologista. Para poder resolver teu problema com o oculista e daí então passar a entender que tem que ter uma certa distância para não manchar a pele, para não criar aquelas ruguinhas, né doutor? Isso aí, com certeza. Bom, quem quiser entrar em contato com o doutor, vai aparecer aí na telinha o Instagram dele também, tá bom? Doutor James Lima, as pessoas podem também ter aqui o Instagram reforçado. Instagram dr.jameslima. Toda semana a gente dá dicas de cuidados com a pele, cabelos, unhas, procedimentos, todas as dicas lá para vocês. Obrigada, tá doutor? Continua aqui com a gente. Mas olha, é o seguinte, depois dessas dicas, o que você vai fazer? Olha, presta atenção, hein? Ah, uma coisa que eu não perguntei, Lorena, para o doutor. Já que a gente está falando de celular, eu posso voltar? Posso voltar aqui para o doutor? Doutor, e as máscaras? De uma certa forma, usando as máscaras, mesmo com o celular, não deixa de trazer as marquinhas também para essas outras partes, né? A máscara protege um pouco da exposição à luz, mas depende muito do material da máscara. Tem materiais que não barram completamente. Então, assim, a gente não pode se confiar nisso. Se a gente puder usar antioxidantes, vitamina C... E mesmo assim ainda tem a parte do olho que está sendo exposto, e ao redor também a questão daquelas linhazinhas, né? Que é uma das regiões que envelhece mais rápido. Obrigada, Doutor. Tá vendo só? A gente aproveita tudo.